e prosseguir com o projeto de resolução, agora sim, número 863 da autoria do PCP para a abolição da cobrança de portagens na via do infante. Os senhores deputados que votam a favor. Os senhores deputados que votam contra. Os senhores deputados que se abstêm. O projeto foi rejeitado com os votos contra do PSD, do PS, do CDS, com os votos a favor. Os senhores não se podem manifestar. Peço que se retirem imediatamente. Os cidadãos que estão nas galerias não se podem manifestar. Os senhores não se podem manifestar e estão a infringir o regulamento da Assembleia da República. Os votos a favor do PCP, do Bloco de Esquerda, do PEV e a abstenção da Sra. Deputada Isabel Moreira, do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e Miguel Freitas. Os senhores... Os senhores da...